Seja muito bem-vindo, você amigo que está ligado na nossa transmissão de um clássico de terras paulistas. Palmeiras e Santos vão jogar novamente para escrever mais uma página dessa história. E qualquer um que acompanha o futebol há um tempo sabe que as partidas entre esses dois clubes são quase sempre de tirar o fôlego. Vamos acompanhar mais um clássico animal entre porco e peixe. A torcida do peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. Este jogo só é amistoso no nome. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Começam as emoções deste jogo. Lucas Lima Marcos Leonardo A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Zé Rafael Procurou alguém ali na frente Meteu um bico nela lá para frente Murilo Marcos Rocha A bola é para ele Rafael Veiga Belo drible Enganou a marcação E ele chegou ali para tomar conta, hein? Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. O Marcos Leonardo mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais a frente, como o time está fazendo muito bem. Foi bem no lance, fez o corte. Mandou para a zona de perigo. Opa, tirou dali do jeito que deu Maicon Lançou para frente As pontas parecem ser a grande jogada até aqui O lado do campo nem sempre é o melhor caminho Mas do jeito que está o jogo, com as duas linhas muito próximas As jogadas pelos lados podem ser mais produtivas Lucas Lima Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Enganou a defesa Bola na área Outro Ih, que lugar de perder a bola Rafael Veiga Lançamento por entre a defesa Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Chegou junto Roubou a bola Rafael Veiga Olha o drible Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Cruzamento de Rafael Veiga Lava ela pela lateral Deixou o marcador da saudade Não inventou Mandou para longe Dudu Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Lá vem outra vez Chegou de carrinho para matar a jogada Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Jogou lá para frente Para ver o que dá, né? O Bumba, meu boi Meteu o bico Lá para frente Estava na cara Que a jogada não ia dar em nada Saiu ali na lateral Felipe Jonathan Bola para ele na lateral Bola enfiada pelo meio da defesa Tem aí uma bela chance Para o cruzamento E a defesa E a defesa afasta o perigo Hum, que passe açucarado Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato É, deu aquela rifada na bola Lomes Deu um chutão para frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Chutão para frente Ele estava esperto no lance, hein? Lucas Lima Bateu para frente Chegou bem Recuperou a bola Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Maicon E ele tira a bola da defesa De qualquer jeito Retomaram a bola na hora Marcos Rocha Mandou ela para frente Está terminado o primeiro tempo Todo atrás Fechadinho Não deu um chute sequer a gol Empate, pelo visto, é o que importa para esse time No máximo Zero a zero Embece o quebra-lota Da toda face O quebra-lota E ele tira a bola Embece o quebra-lota E tira-lota E ele tira-lota Uma Bola em jogo para o segundo tempo. Jogou a bola lá para frente. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. A metida de bola para frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mais um escanteio? Não, não, não. O juiz está confirmando o tiro de meta. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo, parece ter os 30 jogadores contra dois jogadores, impressionante. Opa, tirou dali do jeito que deu. Partiram da defesa para o ataque. E ele consegue o desarme. Bela recuperação do time, esse carrinho aí foi salvador. Dudu, baita roubada de bola, ele evitou que seria um gol certo. Lucas Lima, passou pelo marcador. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Murilo, metida de bola ali para o companheiro. Eles já recuperaram a bola de novo. Ele mandou a bola para frente. Arthur. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Fez a ligação com o ataque. Arthur. Protegeu bem a bola. Marcos Leonardo. Metida de bola por cima. Ele tem espaço para a jogada. Será que ele vai chegar? A equipe ganha o lateral. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Arthur. Opa! Que beleza! Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Dominou a bola. Pode cruzar. Cruzou. Chutão para frente. Serra Rafael. A metida de bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Driblou. Boa jogada. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Passe para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. Arthur. Não é lá um jogo brilhante, mas acho até que a torcida merecia pelo menos um golzinho. Na área. Vai meter para o gol. E agora? O que é que eu faço? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Arthur. Sé Rafael. Abriu ali pela direita. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recebeu o passe. E a defesa afasta o perigo. É lateral. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. Mike. Acabou. Fim de jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Esse é o típico clássico onde não há derrotado. As duas equipes mereciam vencer. Como isso não é possível, o empate está de ótimo tamanho. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.